Fala investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da JBS. Então se você quer saber mais sobre essa empresa, se vale a pena, se não vale a pena investir, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezera, para poder dar uma força aqui para o canal para a gente continuar crescendo, conto com a sua ajuda, beleza? Antes de entrar nesse conteúdo eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a atingir seus objetivos mais rápido. Eu vou te entregar uma carteira de investimentos totalmente personalizada. Uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente a única coisa que você vai precisar fazer é dar um CTRL C, CTRL V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então agora sem mais delongas vamos para a análise da JBS aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando aqui dia 12 de junho, o mercado está aberto. JBS está acumulando uma alta de aproximadamente 0,30%. Se analisarmos no ano ela já está acumulando uma queda de quase 17% e nos últimos 12 meses uma queda de 46%. Então será que é uma oportunidade para comprar a JBS ou será que JBS é cilada? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre a empresa. Para a JBS, se você ainda não conhece a empresa do setor de carnes e derivados, código de negociação JBSS3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, a gente consegue ver que o BNDES tem participação aqui na empresa, então isso aqui é um ponto de atenção. E JIF Investimentos que é uma holding lá da família Batista, o Joesley Batista. Então aqui a gente sabe que a governança da empresa é um pouco duvidosa, tem que ter atenção quanto a isso. E também conseguimos ver que tem um free float de aproximadamente 30% das ações estão negociadas aqui na Bolsa de Valores. Entrando aqui na estratégia da JBS, a gente consegue ver que ela tem uma estratégia multiproteínas e em várias localidades, multiproteína e geográfica. O que isso quer dizer? Que ela não trabalha somente com uma proteína, ela trabalha ali com a proteína do frango, proteína do boi, e além disso, ela também negocia não somente aqui para o Brasil, como também para o exterior. E tem marcas conhecidas, a gente consegue ver aqui, por exemplo, a Seara, a Free Boy, que são marcas conhecidas aqui no Brasil. Vale ressaltar também que ela costuma agregar valor para os seus produtos, ela não vende ali somente a proteína em si, ela agrega valor aqui para os seus produtos e tem essas marcas aqui que são conhecidas. Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores da JBS. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador. Porém, eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você ir de casa entender a minha análise. Então vamos lá. Cotação do dia 12 de 6 de 2023, R$17,74. Valor de mercado, aproximadamente R$39 bilhões. Então é uma empresa que já tem um porte relevante dentro da nossa bolsa, né? Não é uma empresa pequena. Dívida líquida sobrebítida, 3,1 vezes. Isso mostra que ela está com alavancagem um pouco alta, assim, no momento. Eu gosto desse indicador ali até 3 vezes, tá? Começou a chegar mais de 3 vezes, é um ponto de atenção. Liquidez corrente de 1,42. É um indicador para a gente medir o passivo circulante, ou seja, quanto que ela tem em deveres a pagar no prazo de um ano, contra o ativo circulante, que é quanto que ela tem aqui em ativos no prazo de um ano. Então olhando aqui, 1,42 quer dizer que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar, no ativo circulante ela tem R$1,42. Em tese, ela tem sim uma certa folga financeira. Dividend yield de 5,6%. É um dividendo ok, está um pouquinho abaixo do que eu gosto de receber. Geralmente quando eu vou investir pensando em dividendos, em dividendos, eu gosto de empresas que me pagam pelo menos 6%, tá? Está um pouquinho abaixo do que eu gosto de ver. O ROE de 21% é um ROE muito bom, tá? Geralmente eu gosto de empresas que pelo menos 10% em ROE, então 21% excelente. Margem líquida de 3%, isso aqui é um ponto negativo aqui para a empresa, né? É uma margem muito baixa. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem. Então 3% é uma margem abaixo do que eu gosto de ver. E indicador de preço aqui, o EV sobrebitda, olhando para esse indicador, né? Está valendo 5 vezes o Enterprise Value. Então isso quer dizer que sim, ela está atrativa no momento, tá? Olhando exclusivamente para esse indicador. Quando ele está ali 10 vezes ou menos, quanto mais abaixo de 10, mais a reação pode estar descontada. Mas vale ressaltar que a JBS está apresentando resultados ruins, né? No último trimestre ela deu prejuízo. Então tem que avaliar que às vezes o barato pode sair caro, beleza? Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, a gente consegue ver que a empresa tem o costume aqui de dar lucro, de pagar dividendos. O ano de 2021 foi um ano sensacional, né? A gente consegue ver que o lucro bateu recorde. Aí 2022 para cá o lucro vem desacelerando. A gente consegue ver também que ela distribuiu uma parcela aqui, né? Não tão grande dos lucros. 21 e 22 aumentou um pouquinho. Mas não, a empresa costuma distribuir um payout muito elevado, tá? Entrando aqui no histórico de cotações, para a gente ver o retorno total da empresa, a gente consegue ver que lá em 2007, cotada ali próximo de R$5,00, já chegou a bater R$35,00, mas agora deu uma derretida, está mais próxima de R$15,00. A longo prazo, gerou sim um valor para os seus acionistas, mas vale ressaltar que ali vários anos de lado, vários anos em queda, é um ativo mais cíclico. Então é realmente mais complicado para você poder investir nesse tipo de empresa, beleza? Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da JBS, desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. E você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não saia do vídeo sem deixar o like, viu? Clica aí no botão de curtir para poder dar uma força. E se ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Vou deixar aqui um brinde, na descrição desse vídeo vai ter um link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então é só clicar e destravar o acesso, beleza? Então, ao finalizar, a receita da empresa vem crescendo praticamente todos os anos. Só não cresceu em 2017, nos últimos 12 meses diminuiu um pouquinho. Mas ainda assim é uma receita muito forte, né? Nos últimos 12 meses receitou R$370 bilhões em receita. Quando a gente olha para o EBITDA, o EBITDA da empresa saiu de R$12 bilhões para R$26 bilhões e meio. Muito bom, né? Cresceu bastante. Mas está piorando desde 2022, né? 2021 foi um ano sensacional para a empresa. 2022 piorou. E agora, nos últimos 12 meses, já foi uma queda bem acentuada, né? Se a gente pegar o comparativo trimestre contra trimestre, esse EBITDA aqui piorou bastante. Então é um ponto de atenção. Quando a gente olha para o lucro, o lucro também piorou bastante, né? Saiu de R$16 para R$9,3 bilhões aí nos últimos 12 meses. Então dá para ver que o resultado primeiro trimestre de 2023 foi um resultado forte. Ela ainda está com resultados melhores do que vinha apresentando, né? Principalmente se a gente olhar pelo EBITDA, R$26 bilhões, ainda é uma EBITDA bem melhor do que ela apresentou ali até 2019. Então, até então, não está ruim. Mas o que a gente percebe é que está em uma tendência de baixa, né? O resultado vem piorando cada vez mais. Quando a gente olha para as margens, é aquilo, né? A margem da empresa, o melhor ano, que foi um ano bem fora da curva, foi o ano de 2021 com 6%. Normalmente a margem roda ali perto de 3%, 2%. Então é uma margem muito baixa. E o que aconteceu aqui no ano de 2021, que foi um ano maravilhoso, e agora a empresa vem piorando? No ano de 2021, a empresa conseguiu um spread muito bom na operação que ela tem na América do Norte de proteína bovina. Ou seja, como que funciona essa operação? Ela vai lá, compra o gado, abate e vende ali para o distribuidor. Ela estava conseguindo comprar barato e vender caro. O cenário mudou. O cenário agora, o gado inflacionou e na ponta ela está vendendo mais barato. Então a margem foi embora. A margem já era pequena, né? Aí voltou para aquela margem normal, aquela margem de 3%, que é muito baixa. E somado a isso, nós conseguimos ver aqui que a dívida da empresa é uma dívida complicada. Ela tem 9 bilhões no caixa e 92 bilhões em dívida bruta. Se a gente pegar a dívida líquida, 83 bilhões. Então quando o EBITDA desacelera, que é o que aconteceu, a dívida vai lá e começa a estourar. Então a gente consegue ver que ela está com a dívida equilibrada mais ou menos de 2019 até 2022. Agora nos últimos 12 meses, a dívida já está estourada. Isso aqui é um ponto de atenção. Olhando para o fluxo de caixa, ela vem gerando caixa, mas a gente consegue ver que a geração de caixa diminuiu bastante até 2021. Um fluxo de caixa aqui de mais de 20 bilhões, 13, 23, 21 bilhões, gerando muito caixa. Aí diminuiu para 13 bilhões e nos últimos 12 meses caiu para 9,5 bilhões. Então a geração de caixa vem diminuindo e ela vem fazendo vários investimentos aqui. A gente consegue ver que ela está investindo forte, principalmente de 2020 em diante. A gente consegue ver então que o fluxo de caixa ficou livre nos últimos 12 meses. A parte boa é que na maioria do tempo ela gera caixa livre. A gente consegue ver aqui que nos últimos anos ela conseguiu investir e ainda ter um fluxo de caixa livre. Isso aqui é positivo. Mas e qual que é a minha opinião sobre a empresa? Bom, eu particularmente, quem me acompanha aqui no canal já sabe, eu tenho um pouco de preconceito com empresas que têm margens baixas. Então quando vem qualquer tipo de adversidade, a empresa começa a dar prejuízo, às vezes vai lá e não paga dividendo, e aí já tem essa dívida alta, os juros vão apertando ainda mais o resultado. Então eu particularmente não vou falar, poxa, JBS é uma empresa horrível. Não é horrível, a empresa gera muito caixa, tem caixa livre, porém a gente tem a questão da governança, questão de margens baixas e uma dívida alta. Então eu particularmente não gosto desse tipo de ativo. Se você for investir, tem que estar ciente que é um negócio cíclico e que pode ficar um bom período embaixo. Então tem que ter muita cautela e muita paciência para investir nesse tipo de ativo, porque definitivamente não é ativo para quem está começando. Se não tem as manhas, não entra não. Então a minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilhe com o seu amigo ali que está comprado, não sabe o que fazer com as ações da JBS, e deixe aqui para mim nos comentários se tem algum outro ativo que vocês gostariam de ver aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho